Hoje a gente vai fazer uma masterização ao vivo aqui, uma masterização profissional de um projeto do meu aluno Guilherme, que hoje é um produtor profissional e fez esse projeto, que é um projeto comercial. Se você não me conhece, meu nome é Cris, eu sou criador do site cursão.com.br onde eu ensino videoaulas como gravar, editar, misturar, masterizar. Dá uma passada no meu site, se você não puder investir, não tem problema. Dá uma passada aqui nos meus playlists, que eu tenho bastante coisa gratuita pra você aprender sobre áudio e produção musical. Já deixa o like, se inscreve no canal. E eu vou também deixar aqui os contatos e as redes sociais do Guilherme. Se você quiser produção, mixagem, edição, principalmente de sertanejo, ele é o cara. Fala aí pra galera aí, Gui. Mano, sabe uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer? E aí, seus figuras, como é que vocês estão? Esse é um projeto de sertanejo e foi feito 100% em home studio pelo Guilherme. E eu masterizei esse projeto e eu vou masterizar ele de novo aqui, ao vivo pra vocês. Não ao vivo, claro que foi gravado isso aqui, mas em tempo real pra vocês verem exatamente qual foi a minha linha de pensamento. Vale lembrar também que essa é uma masterização 100% digital e ela tá sendo feita em home studio. É claro que o ideal do ideal é você fazer uma masterização no estúdio tratado, que você quer conferir se o som tá realmente equilibrado. Só que você também quer puxar um pouco de algumas frequências, você quer trazer presença, você quer trazer volume. E o fato de você mandar pra um outro profissional que tem uma outra visão sobre a sua música ajuda também a encontrar coisas que você não conseguiu ver. No mundo ideal, você vai mandar pra um masterizador profissional que só faz isso. e no mundo ideal, isso vai custar muito dinheiro também. Se você tá falando de uma produção de home studio de baixo custo, não ache que você mandar pro masterizador profissional vai salvar a sua produção ou vai fazer a sua produção melhorar muito. Vale a pena dependendo do contexto, tá? Mas aqui como era uma produção de baixo custo, a gente fez em home studio mesmo, mas com plugins de alta qualidade e com certeza a gente chegou num resultado satisfatório em termos de volume, timbre. E a gente conseguiu... Eu consegui encontrar algumas coisinhas que ele não tinha visto porque, de novo, ele tava inserido no projeto e você acaba não percebendo muitas coisas. Mas a produção já tava muito boa, a mixagem tava muito boa, o que ajuda muito. É muito importante você entender que uma masterização não é conserto de mix mal feita. Então, é importante que você mixe corretamente antes de mandar pro masterizador, porque ele não vai fazer milagre. Com todas as ressalvas aqui esclarecidas, vamos diretamente aí pra a masterização. Lembrando que quando eu clico aqui no amarelinho, aqui ó, aqui eu liguei, aqui eu desliguei. Toda a minha cadeia de plugins. Então, primeiro desligar. É sempre assim Você chega e bagunça a minha vida Põe meu coração num beco sem saída Me faz acreditar que veio pra ficar Mas me cansei Decidido eu vou por fim nesse seu jogo Em suas mãos eu não vou mais bancar o povo Suas palavras não vão me ludiviar Vamos ligar a master agora E olha eu aqui Batendo palma em frente ao seu portão Disposto a pôr um fim nessa situação Será que dessa vez vou ter coragem De terminar De dizer Que agora estou em outra Oh feliz Estou beijando outra boca Que o nosso lance é passado É filme queimado Novela que saiu do ar Prometido Bom, dá pra ter uma noção, né? Vamos só pra parte onde tem o netinho E olha eu aqui Batendo palma em frente ao seu portão Disposto a pôr um fim nessa situação Será que dessa vez vou ter coragem De terminar De dizer Que agora estou em outra Estou feliz Estou beijando outra boca A gente tem aí O básico do sertanejo, né? Batera, baixo Violão Guitarra Sanfona Né? O que mais tem aí? Percussão Teclados Tem Uma coisa de cordas Mas que está escondida Só pra dar um molho Tem cavaco Tem pandeira e tantana A hora que o netinho entra Pra dar um caracterizado No pagode Violão Não sempre Regra Toda regra tem sua exceção E não tem certo ou errado Tem o que você gosta O que você não gosta 90% das vezes Pelo menos eu Vaneira A rocha Violão Sempre dobrado Sanfona Sempre dobrada Então Aí está Um tipo de violão Do lado esquerdo Um tipo de violão Do lado direito Um tipo de sanfona Do lado esquerdo Um tipo de sanfona Do lado direito Você fala Dobrado Duas execuções Iguais Duas execuções Diferentes Não Se você ir para A galera pegar um fone Depois for escutar a música Eles vão ver que O violão de um lado Faz uma coisa Do outro lado Faz outra coisa Lógico Na levada principal Todo mundo bate junto Sanfona Todo mundo bate junto Na bandeira Mas você vai ver Que são duas execuções Diferentes Isso aí é 90% das vezes Todos os produtores Usam dessa forma Legal Legal Então Isso é importante Saber Conversar Com o cara Que manja do estilo É o que eu sempre falo Para vocês Se especializa No estilo Para você Manjar bem Para você saber Como timbrar Como gravar Legal Vamos começar A masterização Eu vou desligar Aqui E vou duplicar E vou começar A abrir Plugin por plugin Vou desligar Todo mundo E vou começar Pelo plugin Que eu comecei Que é o PSP Vintage Warmer Já vou colocar Numa parte Mais pancada Mesmo Bom O PSP Vintage Warmer É um dos meus plugins Preferidos Para trazer Uma característica De forma Rápida E fácil Porque Esse plugin Ele tem Muita personalidade É um plugin Que traz Um brilho Traz um peso E tem Alguns comandos Que eu vou explicar Para vocês Mas basicamente Esse cara Ele é um compressor Multibanda Ele tem Um tipo De exciter E Tem um limiter Também dentro dele Tá Então Começando por aqui O drive Que foi a primeira coisa Que eu fiz Ele traz Aí uma compressão Mas também Ele traz Alguns harmônicos Tá É Aí você tem Aqui as bandas De grave E de agudo Tá Vou voltar Aqui Para zero Então A gente puxou Aqui mais ou menos 150 Então Você vê Que ele Trouxe Esse peso Aí Do Do Bumbo E do baixo Coladão Aí É E eu também Gosto de usar Esse fat Esse fat Aqui Que ele dá Uma trabalhada Melhor nos graves A mesma coisa Para as Frequências De agudo Então Aqui eu tenho O quanto E aqui eu tenho Qual frequência Então No caso aqui A gente puxou Mais ou menos 5.6 O legal desse plugin Que ele pode Você pode fazer Uma compressão paralela Se você tiver Usando num canal Por exemplo A voz Ou Um microfone De sala De bateria Ou um baixo Você pode comprimir Bastante E usar o quanto Você quer Usando o mix E aqui São os controles O padrão De um De um compressor Você tem Ni Você tem O ataque Você tem O leasing Basicamente isso E aqui Ele meio que É um limiter Tem aqui Um ceiling De um limiter E é basicamente Isso Mas veja Como só Esse plugin Já trouxe Bastante Característica Para a mix Ele já Deu uma Boa vida Na mix Mas veja Que eu não Exagerei Para deixar Um Headroom Aqui O que você achou Só do PSP Aqui na Master Para começar Eu conheci o PSP Ele gosta muito Do plugin Eu acabei gostando Do plugin Por ele Ele intuí Bastante É isso aí Para que vocês Saibam Eu sou patrocinado Pela PSP Eles me deram Esse plugin Aqui Eu me conectei Com eles Para pedir Desconto Para os meus Alunos E pedir Desconto Para mim E eles Me deram O plugin De graça E eu acho Legal Porque é uma Empresa pequena Que os caras Já estão Há muito tempo No mercado E eles fazem Plugins de qualidade Principalmente Esse plugin Aqui Tem um outro Plugin Que eu vou usar Todos os meus Alunos Eles Têm direito A 50% De desconto Nos plugins Da PSP Então se vocês Foram e-mail Os alunos Ou vierem A ser meus alunos Vocês podem Me mandar e-mail No cursão Arroba Cursão .com.br Que eu consigo Conectar vocês Com eles Para ter 50% De desconto Nos plugins Da PSP Desconto estudantil Cris É importante Falar para a galera Uma observação Esse plugin É muito foda Ele é muito bom Mesmo De verdade Não é Não estamos Brincando não Vocês estão Vendo o resultado De um plugin Só na música Mas o importante Desse plugin É a qualidade dele Porque muitos plugins Com compressão Traz muito chiado Para o canal Um exemplo É o LA3A Da Waves Cara Experimenta Vocês que tiver Waves Em casa Joga só Aquele compressor Em um canal Que vocês vão Ver o ruído Que vai trazer Traz tudo Que está lá Embaixo Que começa A chiar Tudo Eu estava Conversando Com um amigo Meio esses dias Que a Waves Também tem O noise O noise Para quem não sabe Ele tira Bastante ruído Eu falei Que os caras Da Waves Fizeram o noise Eles tem que Passar o noise Em vários plugins Porque é muito chiado Que eu vou agonizar Acaba estragando Se você não souber Dosar Exatamente Dependendo De onde você vai usar É claro Que se você exagerar No PSP Depende De qual o sinal Que você for colocar Ele vai trazer ruído Porque toda compressão Traz ruído Mas Bem Bem colocado De um plugin Que simula Vintage Um plugin Que traz Essa característica Sônica De equipamento clássico Mas não traz O efeito colateral Que é A barulheira Absurda Que alguns outros Trazem É um plus Tem até uma outra História Sobre o PSP Vintage Warmer Que é Eu fiz uma master Uma vez Para simular Uma master Que eu mandei Para um dos melhores Masterizadores do Brasil E eu usei Só esse plugin Acho que eu fiz isso Numa aula presencial É Você lembra? Você lembra? Eu fazia isso Na aula presencial Não Mas não fala não Não fala não Não fala não Mas cara Eu ia até falar isso Se você não falasse Só com esse plugin A master ficou Muito foda E eu lembro até O que você falou Tipo Ele gastou 5 minutos Para colar Na master do cara Aí ele falou assim Olhou para a luz E falou E aí galera Vale ou não vale 300 contas? Tipo Você ganha 300 contas Em 5 minutos Se você souber usar o plugin Então não está muito Em você ter Vários periféricos Para você saber O que você está fazendo É com certeza E assim Não desmerecendo O mérito Do masterizador O cara soube Qual frequência puxar E como puxar E com certeza Ele usou hardware Fudido Que custa uma grana Ele tinha uma sala Fudida Ele tem um ouvido Fudido Ele só faz isso Não desmerecendo Se o projeto Pode comportar Um profissional De masterização Sempre mande Para um profissional De masterização Agora você vai pagar Mil reais Para fazer uma master Para um projeto Que você Estão te pagando 800 Não faz sentido algum Entendeu Tendo um plugin Desse que você vai gastar Hoje Custa 150 dólares Mas você consegue Comprar na promoção Sempre tem promoção Ou se você comprar Como meu aluno Você gastou 70 dólares Cara Já Já se pagou Muito antes Entendeu Então É muito importante Você investir Em bons plugins Eu sempre falo isso Investir em software decente É mais importante Do que você querer Ter os melhores placas de som Ou os melhores Microfones Eu acho Hoje em dia Ter um Um equipamento Legal Mas ter plugin Bom É mais custo benefício Para quem Está com o orçamento Apertado Não é? Com certeza A gente vai fazer um vídeo Depois A galera vai ver O que a gente Usa Para fazer Esse sistema Legal Então depois A gente vai fazer Mais um vídeo Mostrando essa mix Como ele fez A gravação A mixagem O próximo plugin Que eu usei Foi Provavelmente O S1 O S1 Da Waves Tem vários outros plugins Que fazem a mesma coisa Inclusive tem um gratuito Da Isotope Que eu acho que é minha Imager Então vamos mostrar o S1 Da Waves É sutil mas dá para perceber um pouco Ele já tinha feito uma mix decente Já tinha aí Uma especialização legal Então É só uma questão de De Dar um punchzinho a mais Na imagem estéreo A próxima coisa que eu usei Foi esse outro plugin Da PSP Aqui Que é o A Waves Audio Eletronics E27500 Tá Então a simulação do hardware Homologada mesmo Pela Waves Da PSP Eu nunca usei o original Mas A simulação Soa muito bem Então O que eu estou fazendo aqui Tá vendo que tem 28k Apesar da gente Não escutar 28k O negócio de você Puxar aqui No 28k É que o slope Que é Como Você vai chegar naquela frequência Porque você não aumenta Só 27 Ou 28k Você começa aumentando Lá atrás Então ele tem um slope Bem suave Quando você escolhe a frequência Você sempre Começa a puxar Outras frequências Que vem antes Então Isso É Esse slope suave Ele faz com que Soe Diferente De um Equalizador Que Você puxaria em 20k Tá Então Eu vou Desligar aqui Primeiro Esses outros dois Aqui Vou deixar 9 E vou Mexer um por um Vou colocar um por um É Eu vou ligar o equalizador aqui Vou ligar só o agudo Você percebe logo de cara Principalmente no chimbal Um pouco na voz E na caixa Também Você começa a ver Que o pandeiro As pandeirolas Começam a aparecer Mas eu vou exagerar aqui Um pouquinho Só pra você ver Parece que o ouvido Tava entupido E agora Desentupiu Né cara Esses agudinhos aqui Suaves de Equalizador De hardware Clássico São muito legais Então Sempre vale a pena Você puxar um pouquinho É Eu trouxe um pouco De presença aqui No caso Foi 1.2k Pintou um pouquinho Mais das vozes No final Começou a trazer Um pouco Da esteira Da caixa Mas a gente Ficou satisfeito Com o resultado E Eu fiz uma outra Compressão paralela Aqui Na verdade A equalização dinâmica Que resolveu isso A caixa Que veio demais A esteira Que veio demais E aqui eu puxei 63hz Então Subgrave mesmo Só um pouquinho Você vê que Esse tipo de equalização Em master Tem que ser sutil Não é Para descaracterizar Totalmente a mix Porque Como eu disse antes A gente não vai Substituir A Você não vai Salvar a mix Malfeita A mix já estava Bem feita A gente só está Dando um tapinho Aqui É só um outro Ponto de vista Ouvidos Novos Em cima da mix Ele produziu Ele gravou Ele mixou Então Ele já estava Muito tempo Em cima dessa mix A próxima coisa Que a gente fez Foi o F6 A gente tem Dois F6 Aqui no caso É Um que foi Aquela correção Né E outro Que foi Você mandou alguma coisa Aqui É mano O pior de tudo Não é gravar Não é mixar Não é nada É editar É muito chato Deus me lhe Tô sabendo Tá sabendo Legal Então Esse aqui Foi uma correção Então Ó O legal desse Plugin aqui O F6 Ele é um Equalizador dinâmico É Então Eu posso escolher Uma frequência Aqui no caso Eu escolhi A frequência 3.100 Ele vai Comprimir É Mas eu podia Também aumentar E ele comprimir Depois que ele aumentou Né Baseado Nesse Threshold Aqui E o que eu tô fazendo Aqui Eu tô aplicando Só no Sides Só no Eu não tô aplicando No centro Eu tô aplicando No LR Que é pra que a gente Não aplique isso Tanto na voz Pra que ele aplique Mais mesmo No LR Onde eu estou Pegando Esse médio Que veio a mais Na caixa Que a gente Não tava Satisfeito Tirando ele Mais ou menos Do over Tá Porque se eu mexesse No centro Ou se eu mexesse Em tudo Essa compressão Dinâmica Ia mexer na voz E não era muito A ideia Apesar dele Ele mexer No reverb Da voz Que tá no canto Ele não mexe Na voz Em si Porque a voz Tá no centro Tá Então Esse é o legal Desse plugin Que eu posso Aplicar no estéreo Que seria em tudo Só no centro Ou só nos lados E quando eu solo Eu consigo ver Exatamente onde ele Tá trabalhando Tá Esse mesmo plugin Também eu fiz Uma correção Aqui pra Quando o grave Ficar exagerado Ele dá uma segurada Também Mesma coisa Então eu escolho O range O quanto que eu quero Que ele comprima Pra esquerda Eu tô fazendo Ele comprime mais Se eu põe pra direita Eu tô expandindo Ao contrário Aqui é o trash A partir de onde Ele vai começar A atuar E ataque release Como compressor Então se você manjar Disso aqui Você tem que Manjar de compressão Não é o caso Nesse vídeo Eu não vou explicar A compressão Então aqui já é um vídeo Mais avançado Próximo foi o F6 De novo E aqui eu tô trabalhando Só aqui no centro Tá Puxando esse agudo Aqui só no centro Pra não ver No estéreo As panderolas E tudo mais Que a gente já tinha Puxado bem Com E27 Ele também tem O threshold Que se ele exagera Ele dá uma segurada E eu Vou desligar aqui Pra você ver É só ali Que ele tá trabalhando 1500 Mas também Com a colorização dinâmica Então você pode ver Que tem o threshold Aqui e tem o range Que ele vai comprimir Em alguns momentos Tá Pra que em alguns momentos Algumas notas Principalmente da voz Ficar exagerada Ele segurar um pouco Também Ou se a caixa Ficar muito exagerada Também ele segura um pouco Você veja que se eu tirar Pôr pra baixo Esse cara aqui Ele não vai comprimir Ele não vai abaixar o volume Ele tá se mexendo Mas ele tá se mexendo Mais por causa da outra E conforme eu coloco Mais pra esquerda Ele começa a atuar mais Mesma coisa Mais ou menos 500 Eu achei que Faltou um pouquinho De corpo na voz Podia ter um pouco Mais de corpo E eu achei que ficou legal Puxando Esses 500 Cara aqui Porque Mais presença na voz Você tá pensando Em mais médio Médio agudo Quando você tá pensando Em mais corpo na voz Ok Dependendo da voz Dependendo do estilo Dependendo do espaço Que você tem na mix Você pode ir um pouco mais Pros graves Mas em geral Você consegue um pouco mais De um corpo na voz Com médio grave Do que É Um médio grave Quase médio agudo Ali né Um pouco antes de 1K Do que Com 100 150 Pode ser que a voz Nem tenha aquilo E pode ser que Naquela mix Não funcione E muitas vezes Você vai até tirar Isso Porque vai embolar E você vê que vem Até um pouco mais A segunda voz Quando a gente Puxa aqui Esse cara Sobe bem Porque Por conta Da faixa Que tá trabalhando 500 Na minha opinião Um dos maiores Problemas que acontece Nessa região De 500 Embola muita coisa Porque Tudo Do bumbo Até A panderola Todo mundo Passa por 500 Então É uma região Muito difícil De você trabalhar Tem que ter Muita atenção Tem que saber Capar as coisas Aí Dar uma atenuada Saber o que pode O que não pode tirar Porque se você Não souber limpar Filtrar as coisas Aqui Vai embolar Na hora que tocar As coisas Não vai soar nada Tudo vai ficar Muito embolado É uma região Bem difícil Que tem que ter Muita atenção E cuidado É isso aí Cara É a 150 Tá É uma região Difícil Cara Porque a maioria Das salas Ela vai ter Alguma ressonância Aqui Tanto quando Você grava Quanto quando Você mixa Então É uma região Que tende a sobrar Ou faltar Então Sempre ajuda A dar uma limpadinha E aquela Equalização dinâmica Só quando realmente Está exagerado Que ele vai Equalizar um pouco mais E aqui Essa aqui Eu já fiz Em tudo Não fiz só No centro Próximo plugin Foi o limiter O L1 É um limiter clássico Gosto bastante De usar ele Tem o W1 Que é a versão Gratuita Não a versão gratuita Mas a cópia gratuita dele Você veja que Eu usei ele mais Para limitar mesmo Eu sempre gosto De pôr 0.1 Ou menos 0.2 Para ele não chegar No zero mesmo E Está vendo que Eu não estou comprimindo Muito aqui É só um pouco É só Para colar Todo mundo Porque o PSP Já está fazendo Grande parte Do trabalho De compressão E eu tenho Uma certa Compressão dinâmica Aqui Na verdade Uma certa Equalização dinâmica Que não deixa De ser uma compressão Nesses outros caras Esse é o resultado Final da Master E Só por último Eu uso esse plugin Que é gratuito Chamado Panipulator Só para a gente Escutar Em mono Eu simplesmente Uso esse cara Aqui Eu escuto a Master Em mono Para saber Se em mono Está tendo algum problema Com certeza Você vai ter Alguma perda No geral Mas o que a gente Não quer É que nada Fique muito descaracterizado Tipo voz Você vê que a voz Sumiu Eu tenho algum problema Quer dizer que tem algum problema De fase sério Aí Talvez Se tivesse alguma coisa Desse tipo A gente teria que Voltar na Mix Eu teria que pedir Para o Gui Mexer em alguma coisa Mas está beleza Não tem nenhum problema Então É um plugin Que eu não deixo ligado Eu só ligo para conferir E vamos conferir Como é que está Essa Master final em mono Porque em vários dispositivos Ela vai ser tocada em mono Então você vê que Realmente você perde o magistério Mas a voz está lá O groove do baixo está lá Você consegue escutar a bateria Tá E basicamente é isso galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Gui Por ter participado E ter trazido esse projeto Para a gente Compartilhar com a galera Eu tenho certeza Que muita gente Nunca teve essa oportunidade De ver como é Uma Master de verdade Num projeto sério Num projeto comercial E parabéns Pelo trabalho Realmente Por ter feito tudo Em home studio Cara está Realmente Um nível muito bom E eu vou deixar aí O contato Na descrição Eu não sei se você tem canal Mas se não tiver A gente já cria um aí Já cria um E vamos deixar o link Para o seu canal Se inscreve no canal Do Gui aí E se você tiver alguma dúvida Para ele Pode mandar alguma dúvida Para você aí Sobre esse projeto Claro Vou deixar Meu whats aí Rede social Facebook Instagram Galera pode mandar mensagem Perguntar Estou à disposição aqui Vai ser um prazer Maravilha meu Tem mais alguma coisa Que você queria dizer aí Para a galera Antes da gente terminar Mano Para mim Estou feliz demais De estar participando Aqui com vocês É uma honra Estou me sentindo Uma pessoa importante Aqui né Mais de 28 mil inscritos Que isso É nada Estou feliz demais Hoje a gente está Em 2018 5, 6 anos atrás Eu nunca ia imaginar Que eu ia estar Com o meu professor Fazendo Ele masterizando Uma mix minha É massa demais Isso aí cara Vocês que Que tem o sonho De trabalhar com música Vocês tem que investir Às vezes vocês acham Que é besteira Comprar um curso Fazer alguma coisa Mas eu estudei com o Cris E está aí É meu trabalho Estou sempre procurando melhorar E a vida é isso Você nunca vai estar 100% Você sempre vai ter Que procurar melhorar Mas hoje Graças a Deus Eu já Já fico feliz De ouvir O cara Que foi meu mentor Dizer que o meu trampo Está bom Então isso é Muito satisfatório Vale mais do que dinheiro Você ter o reconhecimento Que o seu trabalho Está bom É melhor do que você Receber por ele Fico feliz demais Que bom cara E realmente ficou bom Você é realmente Muito orgulhoso Do seu trabalho Porque E eu sempre digo Para os meus alunos Ah se eu fizer o curso Eu vou virar profissional Eu falo Vai depender de você O curso vai realmente Te dar o conhecimento Para você Entrar no mercado E começar A entender O que que O que que você precisa Estudar Sempre vai ser É um progresso É sempre um processo Você não vai Sair da noite para o dia Fazendo produções top Mas só que você Você vai evoluindo Cada produção vai estar melhor E você Você vai conseguir sim Se você se dedicar A prova está aí Cara Realmente Você pode tocar Com outros projetos De mercado aí Você não vai ver Diferença em termos De timbre Em termos de Cara A gente pode pegar Qualquer projeto Aqui cara E tocar Eu não vou nem tocar Outro projeto aí Porque senão O youtube vai dar É Dá direito autoral Vai tocar alguns segundos Ele enche o meu saco Vai cortar aqui Vai cortar a minha Monetização nesse vídeo Mas você pode Depois pegar Esse áudio aqui É Que você escutou Dar play no youtube Dar play em outros projetos Você vai ver que está muito próximo Beleza É isso aí galera Qualquer dúvida Deixa aí no comentário Deixa O like Se inscreve no canal E Como sempre Te vejo no próximo vídeo Um grande abraço